Olá e bem-vindos a mais um demo do Simnexfest de Febreiro de 2023 desta vez vamos ver o jogo The Last Plague of Light que supostamente é um jogo survival crafting e nós vamos ver então eu já tinha ouvido falar deste jogo quando vi o demo decidi então ver como é que se joga e vamos a isso ora primeiro vamos fazer aqui o new game there many dangers the world that will constantly keep you on your toes less realistic ok vamos começar isto no standard easier standard more realistic less realistic é vamos deixar isto vamos começar assim como está também não convém pôr isto logo hardcore porque senão nós vamos ficar com uma má impressão isto convém ser um bocadinho alto jogado como e eu estava com a perceção que isto era a primeira pessoa mas pelos bichos não ok é temos um mapa pelos bichos temos e aí e como todos os jogos sobrevivência pedras e paus é os primeiros passos e então vamos fazer exatamente isso pedras paus e de resto eu precisava de ver vamos ver temos um mapa que eu não mostro onde é que eu estou portanto até que ponto é que o mapa me ajuda não me ajuda agora agora isto é um inventário crafting require 2 eu tenho isto certo coletor collect minerals for a fire pit collect 10 small stones então 10 pequenas pedras 10 vamos lá ver se a gente consegue coletar 10 pedras 7 ainda estamos com 7 7 ainda estamos com 7 9 será que eu encontro aqui mais uma será que eu encontro aqui mais uma e aí a e e e estou a demorar este tempo todo o e a conseguir mar e e Só me falta também uma, não é? Uma pedra, mas já agora Também me falta um bocadinho só para conseguirmos ar Aí vai largando Pau Certo, e a gente vai apanhar estes paus Branches Deixar só fazer aqui um shopping Que pelos vistos vai ser mais rápido Como é que esta ainda não sem energia pelos vistos? Ok Ok Interessante, eu precisava de mais uma pedra Era só mais uma Onde é que eu encontro mais uma pedra? Deixa eu ver se eu assim se torna mais fácil Não, não é uma pedra Tem ali uma pedra Não, é uma pedra pequena Não é uma grande Certo Acerta é porque vamos ter a Source of Water Então temos que encontrar uma Source of Water Normalmente, Sources of Water Não, não é uma pedra, não é uma pedra Será que há amareiras da gente? Bem, isto é um mapa Alto Que eu fiz aqui uma descoberta Que eu posso fazer zoom no mapa E agora nós conseguimos descobrir onde é que estamos? Não, não conseguimos Acredita não é que está Não, não conseguimos Acredite não Não, não conseguimos Aqui tem baixa A caseira Water é aquela coisa Se eu já fiz Saturday Existimos E eu já fiz tabular Mas Religion Temos uma orientação, uma coisa qualquer Agora andamos aqui a correr assim à volta Ok, o que é aquilo? Ah, isto é tipo veneno ou qualquer coisa Então, se para ali é veneno, então a água deve estar para o outro lado O problema desta visão é que é extremamente limitada Se a água estiver aqui deste lado E nós não a conseguimos ver Como é que eu vou descobrir onde é que está a água Ela pode estar mesmo ali ao lado, mas a gente não faz a mesma ideia Não, pelos vistos para ali também não Ou seja, vamos ter que continuar A procurar assim um bocado De uma maneira Aleatória Visto que isto não consegue Determinar onde é que tem água Está a acampar aqui Aqui uma água Se eu fizer isso parece que eu tenho água aqui por perto Se eu fizer isso não Portanto Tem ali mais veneno E nós continuamos à procura de algo Não fazemos a mínima ideia de onde é que está Isto deve ser talvez o... A source of water Ali não parece que há água Chato A falta de orientação Começa a ser um bocado saturante Espera aí, estou aqui Isso sou eu Ok Ok Então água Finalmente comecei a perceber como é que isso funciona Estava a ficar um bocado Melhor que podiam pôr aquilo no mapa um bocadinho mais evidente Para ajudar Mas já temos uma ideia Estamos a chegar ali A proposta O propósito da nossa casa E a seguir tem água Nós podemos fazer lá O nosso acampamento Vamos abrir então Vamos abrir então Ora nós estamos a chegar A gente vai ter que navegar A gente vai ter que navegar isto Aqui o tal veneno Ou seja, a água é exatamente para ali Será que a gente consegue ir à volta Eu acho que isto deve estar para nos impedir a gente entrar tipo nas áreas Onde tem casas Onde tem casas Onde tem casas e assim Creio eu Espero eu Exatamente Nós estamos a ir mais ou menos na direção certa Agora água Água Tenho aqui uns troncos Vamos construir então o nosso fire pit aqui À beirinha da água Ou mais Está lá Aqui talvez Agora build Fire pit place Aqui Ele vai construir Então o fire pit Qual é o próximo passo? Stock pile Some firewood And wait For sunset Get firewood For charcoal Firewood É sim Eu já apanhei firewood Mas Nós podemos andar aqui Porque aqui por perto Deve haver alguma coisa Stick Não sei o que é Mas deve ser alguma coisa Dandelions Vamos lá apanhar este doggy Que eu não sei o que é Entretanto Ora Eu até posso Ver e cortar aí uma arrozica Pequena Mas Não sei se vale a pena É Lefth alt Right Lefth alt Left alt Left alt ooooh e isto não foi bom Equipe Axe Soap, pail some firewood and wait for sunset Shop a log into some firewood Ok Shopping Equipax to shop, equips autocad Ehm Firewood there Place a small circle pail Or a firewood Ingredients Não O que eu queria Era tipo Dividir o sopelo Será que nós precisamos de Exatamente Vamos lá então por aqui Vamos construir Um Shelter Onde é que temos shelters aqui O que é isto? Link to press protection from rain for your sleep Precisámos de sticks E precisámos de Pound ropes E Pine branches Um 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 Left Left Shift Um 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 Bord Um Um Trata e a especificidade algumas E aí ok e vamos lá ver chega não estamos mais 5 mas seis bom então eu creio sim E não tenho mais. Portanto, efetivamente nós vamos precisar de de encontrar mais Thirsty. O Thirsty é um bocado complicado. Ok, vamos apanhar então estas coisas, mais um Stick, mais um Pine Branch, mais um Stick, nós precisamos disto, nós precisamos de pelo menos mais duas, não é? Ok, o que é isso? Como é que eu faço corda? E não foi isso que eu apanhei agora? Eu estava com a ideia de que tinha sido isso que eu tinha apanhado. Estão a ver. Ai, eu não devia ter espaço. O que me diz sobre muita coisa. Agora, para mim tenho aqui um problema. Agora, isto também já está. Eu estou apanhei mais 3. E eu estou apanhei mais uns quantos. Mais uma árvore, talvez. Vamos tentar esta. Vamos ver. Vamos ver. Autosaving. Eu vou autosaving a um bocado chato. Ok. Ok. Vamos ver. Vamos ver isso daqui também. Agora uma pedra. Que uma mão milha. Vamos ver o que está aqui também. Como o que está aqui? Vamos ver o que está aqui também. não tem espaço e aí e aí e aí e aí e aí e aí SmallSounds. Pronto. Comenzado em espaço. Mas o que precisávamos era de outra coisa, não era? Ora, isto tem. O que precisávamos era mais deste. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Espera aí. Diz-me que eu não pusei isto. Claro que eu pusei isto. Ok. Então, destas todas só me falta esta. Supostamente não devia ser uma difícil de arranjar, mas se não houver no chão até pode ser. Na verdade não há assim muitos. Tenho que começar o corte de árvores. A ver qual delas é que me dão paus. Ora, está aqui. Está aqui outro. Eu vou apanhar isto. Não quero saber quando é que vai ser preciso. Mais dois. E agora perdemos. E agora perdemos. Ah, não. Vais morrer. Não faças isto. Ah pá. Não sei quem é que vai morrer. Se é ele, sou eu. Bem, pronto. Ah, o que é isto? Ah, 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 ah. Not enough space. A gente tem que criar space. Ah, temos que criar. Ah, temos que criar. Craft Weave. Sticks. E aqui a gente pode, sei lá. E agora, porque acho que aqui compensa a carninha, não? Digo eu. Diz que está 32% infectado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá tentar, então, agora, fazer uma coisa para a gente dormir, para comer e para ir fora. E se eu conseguir deixar o caminho outra vez de volta. Ah, ok. Não é para ir. Não é para ir, é para ali. Supostamente, é exatamente, até já estou a chegar. Ainda tenho coidinha. Ainda tenho coidinha. Ainda tenho aqui o... Vamos pegar isto e bimba. a are play. Ah, ok. Vamos lá ver. Precisamos de.... Usar um hammer. Hammer. Vou colocar isto aqui, coque, está tudo bem, isto para aqui, isto com os small sticks, Já está mais próximo, Ui, 25 minutos, ainda falta muito, E assim, tem aqui algo mais, Nós estamos a arranjar uma coisa por outra, Um problema por outro, Ora, 6, Mais, Temos aqui mais alguma coisa, Queria ter que estar a partir mais árvores, Mesmo porque demora bastante tempo, e eu não tenho tempo para isso, Está aqui, Stick, Craftweed, Eu acho que já dá, Cabomila, Pedra, Dog bean, Eu ouço a minha comida a ficar pronta, Diz-me que isto chega, É, Está mesmo quase, E aí, Tem que estar aqui, O que é? O que é? E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, Não. Não. Não está com medo. Não está com medo. Não tem qualquer forma. Como é? Shift. Bem. Vamos ter que dormir aqui acima. Vamos ver se a gente recupera alguma coisa. Ok. Sleep. Ok. Isto. End of Light. Nós estamos extremamente desidratados. End of Light. End of Light. End of Light. Será que nós conseguimos construir. Tipo. Um copo. Alguma coisa para ferver. Nada disto. Também nada disto. Agora aqui está. Equip. Vamos lá. Agraizar. Agua. Vamos. Agora vamos chegar ali. Vamos enxer. Enxer. Vamos pegar isto. E vamos fazer assim. Boil. Não. Com isto. Agora. Anger. Pois isto. Não ajuda nada. Mas pelo menos vamos conseguir. Vamos conseguir. Vamos conseguir. Alguma água para beber. o . Que vai resolver. De. Desidratação. 4 minutos. E isto é o quê? Anger. Isto se calhar era logo uma das primeiras coisas que eu devia ter feito Nós comida temos aqui, não temos a bebida Nada mal, nós agora já podemos dormir Vamos ver, ele vai, Fire Burnout Não sei como é que eu arranjo o carvão Create a Rabbid's Snare, place a Rabbid's Snare, ok Ora bem pessoal, oh não, vamos ficar Ui, vamos morrer aqui Porque se um lobo era complicado, um urso deve ser triplamente complicado E diz-me que ele não vem atrás de mim Claro que ele vem atrás de mim E morremos? Pois, eu vi logo Os jogos de sobrevivência tem isto, vocês às vezes precisam de morrer uma ou duas vezes para compreender as coisas Por exemplo, e eu da próxima vez já sei como orientar o mapa Que das primeiras coisas que devo tratar é logo a bebida E aquele shelter não serve para absolutamente nada Portanto, já aprendi umas coisas Portanto, já aprendi umas coisas De qualquer maneira, hoje vamos ficar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desta pequena demonstração Eu pensava que o jogo ia ser diferente Porque pensava que o jogo ia ser em primeira pessoa Nós também andámos ali um bocado desorientados Também não ajudou a otimizar o tempo que tivemos com ele Mas de qualquer forma, achei interessante Especialmente porque a maior parte dos jogos de sobrevivência são em primeira pessoa Este é isométrico Portanto, acho que tem potencial Eu espero que vocês tenham gostado mais deste tema do Steam Next S Portanto, vemo-nos no próximo vídeo Até lá, fiquem bem Até à próxima Trago uma foto sozinho Tchau